Meu coração tá batendo Teu coração tá batendo Como quem diz não tem jeito O coração dos aflitos Pipoca dentro do peito O coração dos aflitos Pipoca dentro do peito Coração bobo, coração bola Coração balão, coração São João A gente se ilude dizendo Já não há mais coração Coração bobo, coração coração bola Coração balão, coração São João A gente se ilude dizendo Já não há mais coração Coração bobo, coração coração bola Coração balão, coração São João A gente se ilude dizendo Já não há mais coração Bobo, bola, balão São João A gente se ilude dizendo Já não há mais coração A gente se ilude dizendo Já não há mais coração Meu coração tá batendo Como quem diz não tem jeito Sabumba, bomba esquisito Batendo dentro do peito Teu coração tá batendo Como quem diz não tem jeito O coração dos aflitos O coração dos aflitos Pipoca dentro do peito O coração dos aflitos Pipoca dentro do peito Coração bobo, coração bola Coração balão, coração São João A gente se ilude dizendo Já não há mais coração Coração bobo, coração 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 bola, coração balão Coração São João A gente se ilude dizendo Já não há mais coração Bobo, 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 bobo Bola, 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 bola de balão A gente se ilude dizendo Já não há mais coração Coração bobo, coração bola Coração balão, coração São João A gente se ilude dizendo Já não há mais coração Eita coração Bola, balão São João A gente se ilude dizendo Já não há mais coração Coração bobo, bobo, bobo Bola, 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 bola Bola de balão A gente se ilude dizendo já não há mais coração Boa, bola, balão, São João A gente se ilude dizendo já não há mais coração Coração, boca, coração, coração, bola, coração, balão, coração